Fala, compadre André Gouveia Um amigo nosso lá de Juquiá Que história é essa? Uma história que fala de dois carneiros diferentes Que nunca estiveram frente a frente Então conte logo, compadre Seu moço, eu quero um homem que é pra me ajudar Seu moço, me dá um homem que me ajuda a trabalhar Seu moço, eu quero um homem que é pra me ajudar Seu moço, me dá um homem que me ajuda a trabalhar E eu aqui Nessa solidão sozinho Nessa solidão sozinho Nessa solidão sozinho Nessa solidão sozinho Nascido e criado lá na serra Com carneiro é o que mais verra Sem estudo, sem futuro Sem saber do seu destino Imagina o seu menino subir no morro dando um duro O sonho virou realidade Saiu da roça pra cidade Não imagina do seu fim Primeiro o coro foi arrancado Na timba foi colocado E acabou ficando surto com o som do tamborim Seu moço, eu quero um homem que é pra me ajudar Seu moço, me dá um homem que me ajuda a trabalhar Seu moço, eu quero um homem que é pra me ajudar Seu moço, me dá um homem que me ajuda a trabalhar E eu aqui Nessa solidão sozinho E eu aqui Nessa solidão sozinho E eu aqui, nessa solidão sozinho E eu aqui, nessa solidão sozinho O outro morava lá na cidade, filho de universidade De uma equipe competente, assinado, reconhecido, com patente Nunca mandou uma gota d'água nem pra trás, nem pra frente Foi levado e instalado lá no sítio, parece um bicho esquisito Parado o dia inteiro, pensa até que é o tal Foto de um cartão postal e todos chamam de carneiro Seu moço eu quero um homem que é pra me ajudar Seu moço me dá um homem que me ajuda a trabalhar Seu moço eu quero um homem que é pra me ajudar Seu moço me dá um homem que me ajuda a trabalhar E eu aqui, nessa solidão sozinho E eu aqui, nessa solidão sozinho O André aqui, nessa solidão sozinho Dinir aqui, nessa solidão sozinho Jair aqui, nessa solidão sozinho Filhinho aqui, nessa solidão sozinho Daniel aqui, nessa solidão sozinho Seu Antônio aqui, nessa solidão sozinho Pedrão aqui, nessa solidão sozinho Seu João aqui, nessa solidão sozinho Música